Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa aulinha de matemática. Então, peguem a apostila lá na página 80, nós vamos fazer até a página 85. Agora, nós vamos dar início ao quarto capítulo da nossa apostila. Aí, o título é, qual é a sua altura, né? E aqui, vocês vão conhecer alguns instrumentos que servem para verificar a altura, para nós medirmos. Então, um dos instrumentos é a fita médica, né? Com certeza, vocês já viram alguma fita médica aí. Uma também que nós podemos tirar medidas, né? Pode ser a régua. Então, nós temos vários instrumentos. Nós temos a trena, que geralmente quem usa são os pedreiros, né? Engenheiros, eles usam a trena também, tá bom? Então, aqui, vamos lá. Nós vamos ver aqui os exercícios. Vamos lá para a página 82. Desde que nascemos, vamos a consultas médicas. Os médicos que atendem crianças são chamados de pediatra. O trabalho dos pediatras é cuidar da saúde das crianças. Eles verificam se o crescimento da criança está de acordo com o esperado, comparando com o de outras crianças da mesma idade. Para isso, eles medem, entre outras coisas, a estatura e a massa da criança. Quando ele fala massa, é o peso nosso mesmo, tá? Colocar a criança na balança, eles vão medir a altura, vão pegar a fita médica. Vão ver, né? Conforme, como que a criança está evoluindo. E também a massa corporal, são os quilos, né? Quanto a criança está engordando, se a criança emagreceu, se está na faixa, se está exato, tá bom? Porque, às vezes, a criança está abaixo do peso, às vezes, ela está muito acima. Então, os pediatras vão fazendo esse acompanhamento e vão dando orientações para as mamães, tá bom? Aí, vamos lá. No Brasil, a estatura de uma criança costuma ser medida em metros ou centímetros. A massa costuma ser medida em quilograma. Aí tem a sigla que é KG, tá bom? Você já conhecia essas palavras? Em que situações vocês as ouviu? E compartilhe suas experiências. Então, vocês vão colocar aqui, tá? Em que outras situações você acha necessário medir a estatura ou a massa de pessoas ou objetos, tá bom? O que vocês acham, né? Pode ser em construção, na confecção de roupa. Por exemplo, uma costureira está costurando uma roupa, ela tem que tirar as medidas para fazer a roupa do tamanho certo, né? Para dar certinho para aquela pessoa. Nas construções também tem que ter medidas. Então, eles vão usar um outro tipo de instrumento, que é a trena, que é o plumo, né? Então, tem várias aí formas de medidas, tá bom? Aí temos aqui, ó. Medida de crescimento, tá? Como nós crescemos. Aí vocês vão lá. O doutor está falando, ó. Você mede 122 centímetros. Você mede 1 metro e 22 centímetros, tá bom? Então, aqui, ó. Nós temos 1 metro. Uma fita médica. Ela tem 1 metro. E dentro desse 1 metro, cabem 100 centímetros, tá bom? Centímetros, vocês pegando aí, vocês vão ver, ó. Por exemplo, dessa pontinha, aonde está essa marca maior, que é o número 1, eu tenho 1 centímetro. Daqui até o 2, eu tenho mais 1 centímetro. E assim, nós vamos contando os centímetros, tá bom? Então, você sabe qual é a sua altura? Então, coloque aí a sua altura. Peça para a mamãe tirar a sua altura e você vai preencher aqui no espaço o exercício número 1, tá bom? Aí, depois, nós vamos para o exercício número 2. Carolina foi ao pediatra algumas vezes nos últimos 3 anos. Ela fez uma tabela, então, lá, com a idade de 6, 7, 8 anos e a altura em cada idade que ela tinha, tá bom? Aí, observe a tabela e responde ao que se pede. Quantos centímetros Carolina cresceu? De 6 para 7 anos de idade. Então, lá, o exercício número 1, tá? Então, vamos lá, de 6 para 7, de 6 para 7, tá? Aí, vocês vão fazer 122 menos 116. Vocês vão descobrir quantos centímetros ela cresceu. Aí, o exercício B, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Quantos centímetros Carolina cresceu de 7 para 8 anos? Olha a tabela. Aí, vocês vão fazer 127 menos 122. Vão descobrir o resultado. E depois, ó, o crescimento dessa altura foi igual aos 2 anos? Por quê? Aí, vamos lá, não. Porque ela cresceu mais de 6 para 7 anos. O crescimento de um ano para o outro pode variar, tá bom? Aí, vamos lá para a página 85. Ó, Carolina também anotou sua massa em quilograma. Em cada um desses anos, observe. Então, com 6 anos, ela tinha 21 quilos, com 7, 24 e com 8, 29 quilos. Então, ó, de quantos quilogramas foi o aumento da massa de Carolina? De 6 para 7 anos de idade. Então, nós temos lá, ó, a página 85. 24 menos 21, tá? Aqui é 21, tá? A professora vai marcar aí para vocês. Eu esqueci de colocar o 2 aqui, ó. Aqui é 21, crianças. Aí, vocês vão fazer a subtração, tá bom? E depois, ó, qual foi o aumento de massa de 7 para 8 anos? Vocês vão fazer 24 menos... 29 menos 24. Vamos descobrir o resultado. O aumento da massa foi igual aos 2 anos? Não! A questão C, tá? É possível saber com certeza qual será a estrutura e a massa de Carolina quando ela estiver com 9 anos? Não pode ser possível, né? Saber com certeza essas medidas, tá bom? Porque aí vai depender muito do momento em que ela vai estar vivendo, o corpo, a altura, tá? Então, faça os exercícios aí com bastante atenção e até a próxima aula!